Quem realmente vai fazer com que o Brasil cresça Somos nós, cidadãos brasileiros A outra questão é a seguinte Se eu te der um copo de óleo diesel e dizer pra você assim Bebe, olha, seja otimista Seja otimista porque esse copo de óleo diesel vai te fazer bem O que você vai fazer? Você vai tomar? Não, por quê? Porque ali não é uma questão de ser otimista ou pessimista É uma questão de ser realista Realista Agora, sendo realista Se os militares viessem para o regime previdenciário contributivo Talvez isso já seria uma grande conquista cidadã E você poderia ser otimista Se os políticos viessem para o regime geral efetivamente Você e eu poderíamos até fugir um pouquinho por otimismo Se todos viessem para o regime geral do presidente da república Ao menor aprendiz que acabou e começou a trabalhar hoje Aí sim Aí nós teríamos o fim dos privilégios E uma reforma da previdência para todos Mas vamos lá, espero ter esclarecido aí Colocado o meu ponto de vista com relação a isso Olha só Ponto 11 Vou colocando aqui pra gente Aposentadoria do servidor público O servidor público vai se aposentar Não tem mais tempo de contribuição E ele vai se aposentar com 62 anos mulher e 65 anos homem Só que ele tem uma agravante aí Ele tem que trabalhar no mínimo No mínimo para se aposentar por idade 25 anos Desses 25 anos 10 anos devem ser de serviços No serviço público Como servidor público E 5 anos desses 10 anos Tem que ser no cargo que ele está se aposentando Conseguiu esclarecer? Vamos lá Também servidor público Gente, ficou Está lá na Constituição também com essa PEC É vedado o servidor público Acumular mais de uma aposentadoria em regimes próprios Por exemplo, ele Professor Num município Professor no outro Não vai poder se aposentar nos dois? Ou você acha que isso aqui não vai ser questionado no STF? A questão aqui não é ele poder ou deixar de poder Se ele está contribuindo Se é um sistema contributivo Ele contribuiu para receber aquele benefício Sendo ele João, Maria, José, Joaquina Vai continuar a mesma coisa A questão é que ele está conseguindo trabalhar Em outros regimes Claro, obedecendo aí Aquela regra de Aquela Aquele precedente do STJ De 30 horas semanais Com certeza isso aqui vai ser questionado no STF Legal? 13 Vamos para o 13 aí Benefício por incapacidade temporária Gente E salário maternidade Dois servidores públicos Dois servidores públicos Não será pago pelo regime próprio Isso será pago pelo próprio ente federado O que quer dizer isso? Gente Calote na certa Olha só o que a Constituição está fazendo Olha só o que essa reforma está fazendo Está dizendo que benefício por incapacidade temporária E salário maternidade Quem paga o servidor público Não é o regime próprio É o próprio ente federado Isso vai para precatório Um monte de ações judiciais Olha aí que loucura E servidor público acha que está se dando bem Vamos lá Gente Ninguém está se dando bem com isso Só sinceramente Eu analisei isso aqui Quem está comigo aqui Nos últimos 5, 6 meses A gente está estudando Já estudamos Já fizemos séries de vídeos aqui Sobre essa PEC De todo quanto é jeito Quem está aqui realmente sendo favorecido São as forças policiais Em termos Porque também os servidores Como servidores públicos Se prejudicarão E os militares E os políticos Ponto final É isso que está acontecendo aqui Há um benefício aqui sim Mas para essas categorias Então Olha só 14 Utilização pelo servidor público De tempo De outro regime próprio Acarreta o rompimento Desse vínculo Se você quer se aposentar Por um município E quer levar o tempo Daqui para lá Até então Você poderia continuar Trabalhando lá Nesse município X E trazer esse tempo De lá para cá Para adiantar logo Se aposenta aqui E fica só trabalhando lá Não poderá mais Acarreta o rompimento Imediato Desse vínculo de trabalho Mais uma questão Que com certeza Será judicializada Aí no STF 15 Gente Pensão por morte Do INSS Como ficou Vai ficar 50% Para conje E 10% Por cada dependente Que ele tiver Não É ultrapassando 100% Só que tem algumas questões Por exemplo A pensão por morte Só é paga De forma vitalícia Para conje Ou conje A partir Se ele tiver Na data do óbito 44 anos Se ele tiver Se ele tiver Se ele tiver Menos de 44 anos Ele vai receber Um tempo só 3 meses 6 meses 2 anos 4 anos Só a partir dos 44 que ele vai receber De forma vitalícia Só que ele vai receber De forma vitalícia É quanto gente 50% Apenas É essa a regra Para o regime geral De previdência 16 Vedada a acumulação De pensão Por morte No mesmo regime Previdenciário Exceto para os cargos Acumuláveis Lá do artigo 37 Isso aqui Para servidor público Ele não vai poder Acumular pensões Por morte Certo? A não ser que seja Aquelas exceções Lá do artigo 37 Mas também Isso aqui é questionável Mas é vedada A acumulação De pensões Por morte Tá? Do mesmo regime Previdenciário 17 Pensão por morte Dos policiais Gente A pensão por morte Dos policiais É integral E vitalícia E não tem Aquele limitador De idade Vamos supor Que a esposa dele Tenha 19 anos Ela vai receber Integral E vitaliciamente Ponto final A pensão por morte Do policial E do político Também Gente Não tá aqui Porque a gente Foi seguindo ali Uma regra Mas o político Também Não A pensão é integral E vitalícia Independentemente Da idade Diferentemente Do que ocorre Lá para o regime Geral de previdência Civis Não podem computar Tempo fictício De contribuição Ou seja Aquele tempo Que você Não teve Contribuições Previdenciárias Esse tempo Não pode computar Para o cálculo Da sua aposentadoria Mas Para os militares Sim Aquele militar Que fez serviço Militar Obrigatório Ficou 3, 4 anos Ali Foi reengajado Ele não teve Contribuições Previdenciárias Porque militar Não tem Contribuição Previdenciária Mas Esse tempo Você junta As certidões E a Contagem Desse tempo Fictício Para os militares Certo 19 Vedada A criação De novos Regimes Próprios Nós temos Se eu não me engano 2 mil Quase 7 mil Municípios 6.500 municípios Desses 6.500 2 mil municípios Tem regimes próprios O restante é tudo No INSS Todo mundo segue A legislação Ali do INSS Todos esses servidores públicos Seguem a legislação A mesma regra Do setor privado Então O que foi colocado Aqui é o seguinte É vedada A criação De novos Regimes Próprios Ou seja Quem não tem Regime próprio Está diretamente Vinculado Ao regime Geral De previdência Social As reagressões Mesmas Para o setor Privado Certo E 20 Gente Eu já falei Isso aqui Vou falar De novo Isso aqui É estelionato Legislativo O que eles colocaram Lá no artigo 93 E depois também Lá no artigo 103 Que juízes E promotores Podem ser Removidos Ou colocados Em disponibilidade Fala Olha Fica em casa Porque é melhor Para você Olha Você está aqui Na capital Vai lá Para o interior Lá Para a fronteira Que a gente Não quer você Aqui não Isso claro Tem todo um procedimento Ali Mas colocando Dessa maneira Você fere Um princípio Constitucional Que é o princípio Que da inamovibilidade Do juiz E do procurador Promotor de justiça Também Isso aqui É extremamente Agressivo E fere Fere O equilíbrio Dos poderes Temos três poderes Isso aqui É muito grave Estelionato Legislativo Ah Giovanni Mas isso é bom Alguns concordam Com isso Ok Se você concorda Tudo bem Mas você acha Que isso deveria Ser resolvido Dentro Da reforma Da previdência Claro que não Gente Terminamos aqui Olha Mais dez pontinhos Vamos aí Para o último vídeo Espero ter te informado Um pouquinho Outra coisa Eu vou deixar na descrição Dos vídeos Dessa sequência E dos outros Somentei O link Para você baixar A PEC Para você ler A PEC original Que foi aprovada Lá na câmara Tudo bem Um grande abraço Olha Por favor Se inscreva Se inscreva no canal Curta e compartilhe Nossos vídeos E não deixa Por favor De compartilhar Isso é muito importante Para a gente Um grande abraço Tchau 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 Tchau